Água pra quem precisa e tem tão pouco apoio do Auxílio Brasil Ele é o presidente aclamado pelo Brasil Jair, 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 Jair Jair. Ao Brasil, é capitão do povo Que vai bercer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família De ser presidente da república Naquele dia que eu renasci Quando eu voltei a consciência no dia seguinte